Eu sei que é ali, mano. Eu sei que é ali. Eu sei que é ruim de roubar ele, viu? Eu sei que é ali. 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 é ela que é esse que é o muro dela aí rapaziada aqui rapaziada que casa mais linda rapaziada não é bonita não é essa casa aqui essa aqui é a top de linha não é uma casa mais bonita que essa aqui no jogo olha olha isso e de 500 e pouco essa casa aqui vai pedir bem caro mas vamos para o que interessa vamos ali comprar a casa perto de uma empresa ali acho que tem uma ali pelo governo ali para lá o carro empinhando hein mano esse carro aqui é o prato mesmo que tem mano isso aqui é doido aqui rapaziada que é minha empresa vem aqui para comprar aqui tudo barato hein e aqui ali a casa tem que ter garagem o interior mais a menos vamos dar o interior desse aqui deixa eu ver se tem algum dinheiro aqui tem 6k aqui deixa eu ver se é isso rapaziada comprei uma casa aqui né para ficar pertinho aqui da minha empresa aqui né na frente não precisa comprar aqui de crente então eu já estou aqui na minha casa né senhores inventaram meu tudo uma bagunça mano vou lhe contar tem muita coisa para jogar no bichinho tá louco então é isso rapaziada valeu tamo junto um grande abraço e fui